Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E a rapaziada tá me perguntando bastante o porquê que o DLS deles ainda não atualizou, né? Já que vocês sabem aí que a atualização saiu ontem. Inclusive, na live de ontem, a gente checou aí vários dos overais novos aí que tiveram no jogo, né? Das estatísticas novas também que tiveram no jogo, dos jogadores adicionados. Já checamos tudo na live de ontem, né, galera? E pra muita gente, ainda não saiu a atualização. E tão me perguntando porquê que ainda não saiu a atualização. Então, no vídeo de hoje aqui, vou te dar a resposta do porquê que ainda não saiu a atualização pra você atualizar seu jogo aí na Play Store. E a resposta é bem simples, rapaziada. Bom, entrando aqui no site da FTG, vamos abaixar aqui até o Dream League Soccer. E olha só, aqui no Dream League Soccer, rapaziada, vocês podem ver que tá aqui, ó, o download na Play Store e também o download na Apple Store. Vamos clicar aqui na Play Store. Vai abrir aqui uma nova página. Vamos descer. Vocês podem ver que aqui na Play Store, rapaziada, tá aqui, ó, versão 11.110. Correção de bugs. E isso aqui, basicamente, é a atualização antiga, né? Pode ver aqui que descendo... Aqui, ó. O último update aqui na Play Store foi dia 26 de fevereiro, né? Agora, vamos fechar aqui a Play Store. Vamos abrir agora aqui a Apple Store. Clicando aqui na Apple Store. Vamos descer. E já tem aqui, ó, as novidades da nova atualização aqui na Apple Store, rapaziada. Descendo aqui. No caso aqui na Apple Store, não informa a data que saiu a última atualização. Mas aqui na Apple Store, rapaziada, vocês já podem ver aqui que eles já colocaram aqui o update da nova atualização. Inclusive, tanto pra iPhone quanto pra iPad aqui. Dá no mesmo, né, rapaziada? Então, o que que acontece, galera? A atualização só saiu para a Apple Store, galera. Não saiu na Play Store. Por isso que muita gente ainda não conseguiu atualizar o jogo. Por isso também que eu, mesmo fazendo ali o bug da atualização, que geralmente funciona, né, galera? Que é de ficar trocando ali a Play Store toda hora. Que uma hora aparece ali pra atualizar. Mesmo fazendo esse bug, ainda não apareceu pra atualizar no meu celular. Isso porque a FTG ainda não postou a atualização na Play Store. Apenas na Apple Store. E é por isso que algumas pessoas conseguiram atualizar o jogo. E outras pessoas, mesmo passando aí quase que 24 horas da atualização já, né, ainda não conseguiram atualizar o seu jogo. Então, o jeito, rapaziada, agora é esperar. Sei que tem muita gente aí desesperada nos comentários querendo atualizar logo o jogo. Eu também quero atualizar logo o jogo. Mas, infelizmente, a FTG ainda não postou a atualização na Play Store. Então, teremos que esperar aí eles postarem a atualização para a gente poder atualizar o jogo. Então, não fiquem desesperados. A atualização ainda não saiu na Google Play Store. Em breve vai estar saindo aí. Quando? Não faço ideia. Já era pra ter saído, né, galera? Era pra ter saído pelo menos ontem, no máximo à noite. Bom, já passou aqui quase que um dia. E eles ainda não postaram a atualização na Play Store. Bom, vamos ter que esperar aí a boa vontade da FTG de postar logo a atualização na Play Store. Então, é isso, rapaziada. Vídeo informativo aí que tinha muita gente desesperada que não conseguia atualizar o jogo. Então, pra ficar tudo esclarecido aí pra vocês, vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.